E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Morra comigo, cê já sabe, né? Mais ou menos! Mais ou menos! Ora, pessoal! Tava com saudade de vocês! Morra, eu tava com saudade! Eu tava meio que doente! Eu não podia postar vídeo! Eu tava doente! Tava gripado! Com febre! Minha voz tava rouca! Não conseguia falar nada! Tava com a febre de 100 graus! Eu fui tomar mais de chuva! Porra, na hora que eu entrei na água... Começou aquele fumaça e água que batia em mim e evaporava! Aí ficou aquela neblina gigante! Ninguém havia nada! Aí todo mundo foi pra dentro de suas casas! Tudo bom! Bem, pessoal! O que que eu vim falar aqui pra vocês é porque... É muita que uma história bonita! De superação! De... De o povo chorar! Tem essas histórias aqui! Pronto! No domingo legal! Aquelas histórias... É! O povo chora! Tudo feliz! É! Isso daí mesmo! Pronto! Mas só que é diferente! Porra! Mais ou menos... Um mês atrás... Eu mandei... Eu preenchi o formulário do machismo! Porra! Que machismo! Aquele emisão vermelho! Preto! Passando assim no negócio! No meio do nada! Pronto! Aí que que eu fiz! Porra! Eu preenchi o formulário! Aí quando foi ontem! Chegou um e-mail! Dizendo que... Eu tava aceito! Eu... Porra! Fiquei feliz! Paca! Porra! Tô do machismo! Agora! Sou parceiro do machismo! É! Eu tô feliz! Paca! Aí eu fiz logo esse gameplay de jato! Porra! Eu gosto de jato! Jato! Bata! Paca! Olha! Eu fiz até tempo com barra zero! Porra! Eu paro com barra zero! E às vezes eu faço barra 1! Por causa da humildade! Mas eu saio que isso é humilde não! Então eu bati logo todo mundo e pronto! Ah! Paca! Esse daí ó! Vocês vão acompanhando isso daí! Porra! E outra coisa também que eu não gosto! Porra! Comandante! Porra! Quem joga de comandante que tá vendo meu vídeo! Vá tomar d*****! Seu filha da p*****! Porra! Porque o comandante é errado pra cacete! Porra! Comandante é lixo! Porra! Fica a marca nos outros! Olha! O que é que eu disse engraçado que eu fazer! Ó! Me marco ali! Aí vem! Jato! Ali! Comandante! Aérea! Porra! Tô lá atrás de mim! Mas o que é que eu faço! Porra! Sou bom pra c*****! E eu bato logo todo mundo dessa m*****! E pronto! Esse daí já se afogou com medo! Pronto! Então aí pessoal! O que é que vocês fazem favorzinho também pra mim! Eu tô divulgando sempre pro canal dela! Porque eu gosto dela! Acho ela bonita! E é isso aí! Pronto! Pra minha amiga Isa Croft! Porra! Isa Croft é bonita pra c*****! Pronto! Ó! Se inscreva no canal dela! Tá aí na descrição do vídeo! Olha os vídeos dela! É pra olhar filha da c*****! É pra olhar os vídeos dela! É pra dar like! É pra comentar! É pra curtir! É pra fazer a porra toda! Mas se dá aí no meu também! É pessoal! É isso daí! Então ó! Se inscreve no meu canal! Se inscreve no canal da Isa! Dá aquele like! Comenta no vídeo! Em breve tem mais vídeo! É isso daí! Pra vocês! Muito obrigado por assistir! Que eu jogo! Pá! Eu fiz até tempo com essa partida aí ó! Eu não morri de uma vez! Partida já tá acabando! Eu vou ficar aqui até acabar aí ó! Dois! Um! Acabou! Acaba a bosta aí! A minha equipe perdeu! Porque meu time é uma bosta! Só presta eu nesse time! Então é isso daí pessoal! Tchau! E até a próxima!